a moça velho tá dando o quebrou a vareta mano quebrou mesmo galera fala nossa velho ferrou e sabe galera firmeza total seja todos bem-vindos a mais um vídeo aí dessa vez galera olha que a gente apareceu aqui na rua que velho achamos essa pipa aqui mano a gente vai soltar como rever a infância aí ó faz tempo que eu não solto em uma lata o estado é cheio de teia de aranha porque foi mó tempo que eu não solto aí que eu fiz a rabiola a gente vai tentar erguer aí vamos ver relembrar a poleira lá estralando vai a gerão e vamos ver aí né velho fazer o cabeça aqui da pipa aqui e vamos ver com que que tá colou uma fita aqui também porque tava rasgada né aqui na frente tá ventando pra caramba tomara que dê perguer velho vamos ver rapaziada vamos deixar no like se inscreve no canal ativa o sininho e compartilha para geral que tá vindo só vídeo pesado no canal aí e a gente vai diferenciar um pouquinho os carros vlog aí demorou galera então vamos ver se vai subir vamos ver aí e é nóis mano acompanha no vídeo aqui tá bom uma hora depois a gente desaprendeu aí galera que resultado desse caprista aqui velho duas horas depois ir para cima a aqui mesmo aqui mesmo dois mil anos depois vamo ali rapaziada erguer tamo aqui ó bem então tá milhão será que é isso que sobe aqui velho ver se nós conseguimos erguer aqui será que estoura a linha mano vamos sugerir aqui você é louco o pessoal que joga lixo aqui é só que sobe o que que alguém está falando que o que que é da força aí mano será que vai ter alguém para a gente dar um réu aqui mano e a pinta nossa senhora mano negócio tá ruim ver se é louco eu acho que eu desaprendi velho aí que tempo mesmo e agora vai e o negócio tá top velho o bagulho desbica mano nossa pipa tá ruim demais velho eu coloquei uma fita ali do lado eu sei se vai dar para vocês verem galera mas então só o negócio tá top lá ó já estraio no like aí galera estraio no like o bagulho pega uma força velho o bagulho desbica tio nossa tá bem na direção do sol e velho vamos ver se desbica ó ó descendo Galera, vamos procurar uma sombra ali Porque o bagulho tá... Mano, tá quente aqui, velho Isso aí é louco O bagulho não tá com força, hein, galera Vou falar pra vocês O bagulho tá ruim pra desbicar, hein Aí o bagulho, mano Pega uma força da porra, mano Caramba O bagulho parece que vai estourar a linha Essa linha aqui faz maior tempo também que a gente não usa Não tem ninguém pra gente tirar um relo aqui, velho Galera, estralhe no like aí que o negócio tá top, hein, velho Ofereciando um pouco os vídeos aí Não tem ninguém pra gente tirar um relo pra ver, velho Se a gente tá bom ainda num relo Vai dar hora Eu tento erguer ela dentro de casa qualquer dia desse Vamos ver aí se dá certo Nossa, tá bem na direção do sol, mano Você é louco, velho Não consigo nem olhar pra cima, mano Vou procurar uma alta sombra pra cá Tá bem na direção do sol, velho Não tô enxergando nada Nossa senhora Você é louco Mano, pipa não tá muito top, não, velho Tá meio ruim, tá ligado Tá meio ruimzona Tava lá em casa Ia gravar um vídeo Tava procurando ideia pra fazer Tô com uns vídeos lá gravados pra editar, né, velho Mas falei, ah, vou pesquisar alguma coisa pra mim gravar mais um vídeo, né Cheguei ali no portão A pipa ali no portão, ali na rua, velho Só que tava rasgado, né Falei, é essa mesmo, filho Fui lá, fiz a rabiola Eu tinha a linha, a lata de linha lá no fundo, lá de casa Fazia um tempão Falei, agora mesmo que eu vou soltar uma pipa, velho Fazia tempo, hein Acho que eu não lembrava nem como que era Mas também, velho O solzão tá bem na cara também, velho Isso é louco Vamos ver aqui se a gente consegue alterar Colocar aqui, ó Acho que agora desce, mano Eu acho, né, velho Vamos só testar Parece que agora tá melhor, galera Parece que agora tá melhor Parece que agora tá melhor Quebrou a vareta, mano Quebrou mesmo, galera Nossa, velho Ferrou, hein Quebrou a vareta, mano Que azar Olha aqui, mano Quebrou a vareta Olha aqui, galera Nossa Quebrou a vareta Porra, falei que a pipa tava ruim, galera Falei que o bagulho tava estranho Olha aí Não dá nem pra soltar mais, velho Acabou minha graça agora Caramba, mano Tava ruim demais É isso aí Estourou a vareta Fazer umas brincadeiras agora Pra ver se tava desbicando O bagulho quebra no meio É isso aí, galera Já manda deixar o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha Saímos assim, ó Com a pipa quebrada, velho Bagulho De azar mesmo Rapaziada Quebrou a vareta da pipa Olha aqui como que ficou a pipa, velho Quebrou no meio, velho Arrumeu o cabreço Pra ver se dava uns desbicos Fui dar um desbicão, velho O bagulho quebrou no meio Já acaba com a nossa graça aí, velho A gente ia soltar aí Só ver se tava desbicando no alto Não deu nem tempo, velho Quebrou Mas é isso aí, ó Olha aí como que ficou Cê é louco Eu vi mesmo que ela tava meio à rua E querendo envergar no alto Falei, ó Vai quebrar isso aqui, né, velho Finalmente Infelizmente quebrou, mano Mas a gente vai tá Vamos ver se vocês gostar aí A gente vai tá gravando mais Demorou? Então é isso aí, galera Deixa seu like Se inscreve no canal Se você curtiu aí Se quiser mais vídeos assim Pode dar uma diferenciada Nos carros vlog Nos vlogzinhos também Faz parte de tudo, né, mano Nos vlogzinhos Trazendo os conteúdos aí Então tamo junto Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha pra geral E tamo rumo a 10 mil inscritos A gente vai bater, mano Se Deus quiser Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau